É, e os comerciantes de Três Lagoas já se preparam para atender os consumidores em horário especial para as compras de Natal. As lojas terão um expediente ampliado com o objetivo de aquecer as vendas. Acompanhe na reportagem da Kelly Martins. O consumidor que pretende ir às compras no mês de dezembro em Três Lagoas vai contar com um horário de atendimento especial. É que as lojas vão abrir às 8 horas da manhã e permanecer até às 10 horas da noite para as vendas voltadas ao Natal e comemorações de fim de ano. A data é melhor para aquecer o comércio da região. A pandemia da Covid-19 trouxe também a crise econômica. E para reverter o saldo negativo, o setor varejista busca atrair os consumidores e, por isso, decidiu antecipar o período especial de vendas. Achamos melhor começarmos um pouquinho antes. O ano passado foi dia 10 também, só que a abertura durante a noite. Esse ano, o dia 10 vai cair numa quinta-feira, então nós teríamos menos tempo do que o ano passado. Seria numa segunda-feira, dia 14, e nós teríamos aí 10 dias, 11 dias de abertura estendida. E nós preferimos que fosse também no dia 10, justamente para dar mais condições de tempo, espaço e tranquilidade aos consumidores para fazer suas compras. Então, caneta e papel para anotar os dias e horários do atendimento ampliado nas lojas. O expediente, até as 9 horas da noite, começa na quinta-feira, dia 10 de dezembro. O mesmo horário segue na sexta-feira, dia 11. No dia 12, os consumidores também terão horário diferenciado no atendimento, que será a partir das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Já a partir do dia 14 até o dia 18 de dezembro, os comerciantes vão estender o atendimento até as 10 horas da noite. No dia 19, que é no sábado, os lojistas vão manter as portas abertas até as 4 horas da tarde. Os consumidores ainda poderão fazer as compras de fim de ano no dia 20, no domingo, quando os estabelecimentos comerciais ficarão com o expediente até as 3 horas da tarde. No dia 21, na segunda-feira, o comércio ficará aberto até as 10 da noite. Esse mesmo horário segue até o dia 23 de dezembro, quarta-feira. Na véspera de Natal, no dia 24, os lojistas fecharão as portas a partir das 6 horas da tarde e só vão retornar ao atendimento no dia 28, segunda-feira, a partir do meio-dia. Entre os dias 28 e 31 de dezembro, o expediente no comércio volta ao horário normal, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. O cronograma foi definido após acordo entre os sindicatos do comércio varejista e dos empregados no comércio de Três Vagoas. Os lojistas que optarem por manter o expediente nos feriados vão ter que pagar horas extras aos funcionários. E em tempos de pandemia, a aglomeração durante as compras na área central é uma questão que preocupa. As pessoas vão com antecedência, procurem com tranquilidade. O tempo está a favor do consumidor em todas as datas. Nós estamos pretendendo sempre e deixando os horários mais alongados para que as pessoas não façam aglomerações, que respeitem os protocolos de segurança e saúde, para que nós tenhamos não só o resultado satisfatório com relação ao controle dessa doença, mas também que nós tenhamos boas vendas e o consumidor saia satisfeito conseguindo comprar aquele produto que ele precisa com preço excelente. Obrigado.